Fato de Jaquité nasceu na Guiné-Bissau, mas aos 5 anos aterrou em Cabo Verde nos braços da avó adotiva. As histórias de luta, superação e sacrifícios começaram logo que chegou à cidade da praia, seguindo-se períodos em que viveu numa espécie de limbo, em que não sabia se era guiniense ou cabo-verdiana. Olha, foi um período muito, muito difícil, porque tu chegas numa fase, numa bolha, em que tu não sabes quem és. E isso aconteceu comigo, porque eu cresci cá, imagina, desde os 5 anos de idade. Ainda fui para o jardim, fui para a escola primária, liceu, mas nunca sentiam que eu era de cá. E isso afetava-me um pouco, porque eu fui para a Guiné, fui para a Guiné umas duas vezes, tratava-me também por cabo-verdiana. É que, tipo, tu também não és totalmente de cá e também não és totalmente de cá. Então, eu sou o quê? Acabas por perder um pouco da tua identidade. Então, quando tu não te afirmas, não aceitas aquilo que tu és na tua essência, ficas perdida. Então, eu resolvi isso, eu já resolvi isso, graças a Deus, mas ainda há várias pessoas que têm esse problema de falta de identidade. E eu acho que eu não tenho que estar a explicar tanto para os guinenses, porque é que eu falo crioulo de cabo-verde, nem para os cabo-verdianos a dizer, não, eu sou mais guinense ou sou mais cabo-verdiana. Eu não tenho que estar a explicar isso, porque eu já tenho um historial de vida que já não permite que as pessoas conotem, não, tu és mais guinense, tu és mais cabo-verdiana. Eu sou Fatuja Kitei. Eu sou guinense e sou verdiana. E ponto final, eu sinto aquela essência crioula, de uma crioula, de uma abadia, porque eu cresci aqui na cidade da praia, mas nunca perdi a minha guinendade, como falamos na Guiné-Bissau. Nunca perdi, porque sempre esteve presente o crioulo da Guiné-Bissau, sempre esteve presente as músicas guineenses, a gastronomia. Então, eu nunca perdi o contacto com o meu país de origem. A música seguiu-lhe todos os passos. Aos 33 anos, Fatuja Kitei sente-se realizada após lançar, em novembro de 2022, o primeiro álbum a solos, chamado Praia Bissau, que lhe valeu os prémios de melhor intérprete feminina e música tradicional do ano, na Gala dos Cabo Verde Music Arar, os prémios oficiais da música no país. Sim, um passo muito importante. Eu não estava à espera, porque eu acho que qualquer um podia estar lá. E o facto de ser uma filha de Guiné-Bissau pela primeira vez no CVMA, nomeada, para mim já estávamos a fazer história. Porque eu sou uma, para além de ser filha de Guiné, filha de Cabo Verde, eu sou África e eu represento isso. Eu sinto muito, muito realizada, porque eu chorei, eu dei sangue para tirar este álbum. Eu gravei este álbum em 2017, no Brasil. A minha avó nunca quis que eu fizesse a música. A minha mãe também não queria, porque achava que era muito complicado, uma mulher na música. Mas eu queria a música. Eu canto as coisas que eu vivi, porque eu regravei músicas. Músicas que eu ouvia, por exemplo, na época da guerra. Eu também gravei uma música do Joy Amado. É a música que eu acho que traz aquele casamento que eu quero, que eu vejo, que eu sonho de Guiné-Cabo Verde. Aquela irmandade que é o IMD, porque foi um cabo-verdiano que escreveu em crioulo da Guiné para eu cantar. Isso significa muito para mim. Agora que o mais difícil está feito, o fato de Jack Ité quer voar mais alto e promete novos trabalhos para breve. Brevemente, eu já vou trazer algo novo, algo novo para o mercado. As coisas que eu estou a fazer agora, mas agora eu estou a falar muito para as mulheres, para os jovens. Ver o que é que se passa na sociedade à minha volta. Quero trazer agora. Hoje eu sou mãe, eu tenho uma outra responsabilidade, porque eu tenho dois filhos, eu tenho que mostrar como é que é a vida. Então estou no meu caminho, no meu passo a pesquisar, a estudar. A entrevista à Agência Lusa, na Rua de Arte, em Terra Branca, bairro da cidade da Praia onde cresceu, promete ir beber na Guiné-Bissau para os novos trabalhos, um país que o fato de Jack Ité diz ser cheio de vida, de ritmo e de cores, que quer trazer para o mundo. Para, sim, que o cheiro, o que muda nada. Ei!